Quem está sem ocupação no mercado de trabalho tem a oportunidade, faltando quase dois meses para o fim do ano, em começar a apostar numa vaga temporária. Muitas empresas acabam efetivando o colaborador para 2024. Está aqui a reportagem. A economia de governador Valadares é movida principalmente pelo comércio e pelo funcionalismo público. No caso do varejo, vendas e fim de ano são uma associação que amplia a expectativa de lucros e de mais gente trabalhando. Nessa loja de departamento, a necessidade do gerente é de pelo menos mais seis funcionários para reforçar a equipe temporariamente. Agora no mês de novembro a gente já está aceitando o currículo, a gente vai até anunciar também nas nossas redes sociais. Devo estar contratando os três funcionários agora, em 3 a 4 de novembro e o restante para dezembro. E assim, funcionários desempenhou bem, a gente pretende sim efetivar eles aqui na loja. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, 17% dos varejistas pretendem contratar novos funcionários e as vagas, 30% delas, são voltadas para vendedores. Para quem tem aquela vontade de transformar a vaga temporária em permanente, a notícia também é muito boa. Conforme essa pesquisa, 44% desses varejistas que estão contratando devem efetivar os trabalhadores. 44,2% dos empresários que pretendem contratar funcionários temporários esperam que a chance de efetivação dessa mão de obra seja alta ou muito alta. Além disso, a efetivação, quando ela ocorrer, deverá ser principalmente no mês de janeiro. Nessa distribuidora de bebidas, são 14 funcionários. A necessidade da empresa, segundo o dono, é o dobro de colaboradores para dar conta da demanda intensificada nos últimos meses do ano. Lucas afirma que sempre há espaço para quem desempenha um bom trabalho. Se tiver uma demanda crescente do delivery, que espero que sim, que tem crescido bastante, vamos selecionar alguns contratados e fechá-los aqui em nossa empresa, para poder fazer parte do nosso quadro de funcionários, não só temporários, mas durante todo o ano. É uma área que seja efetivado, né? É uma área que seja fechá-los.